Gilberto Carmona tinha 31 anos, tinha concluído o mestrado de 2016 a 2018 e se dedicava ao doutorado na UTF-PR em Pato Branco. Ele contraiu a Covid-19, foi atendido na UPA em Pato Branco, só conseguiu vaga na UTI em Palmas, mas dois dias após o internamento, morreu no dia 19 de dezembro. O diretor Indemir Citatinho começou uma verdadeira maratona burocrática. Conseguiu, na justiça, direito de deixar o corpo no IML até sair a licença para cremação, única forma de enviar os restos mortais para a família. Tudo foi feito por intermediação do consulado. O consulado entrou em contato com uma delegacia no México e procurou a família, a família fez o documento em espanhol, aí foi feita a tradução juramentada, o consulado fez mais um endosso do documento e esse documento chegou na sexta-feira. Ainda na sexta-feira, como representante legal da família, Indemir assinou autorização para a cremação. O corpo de Gilberto foi levado nesta segunda-feira para Maringá, onde fica o crematório da funerária. Na sequência, as cinzas serão trazidas para Pato Branco para envio ao México. Possivelmente será enviado através do aeroporto de Chapecó, mas isso quem está tratando com a funerária é o consulado. Então, a UTF-PR foi responsável por todo o trâmite e os custos até a cremação. E aí, agora, o consulado assume o transporte dos restos mortais dos cidadãos mexicanos do país onde ele está, para o país de origem, no caso o México. Aí, as custas disso é do consulado, é do governo mexicano. No entanto, eles também exigem uma burocracia de orçamento, enfim, e eles estão tratando disso com a funerária. Então, a nossa responsabilidade é sincera agora com a incineração. Terminou o compromisso oficial, mas ainda há uma obrigação moral com os pertences pessoais do aluno exemplar Gilberto Carmona, que veio ao Brasil buscar conhecimento e perdeu a vida para o novo coronavírus. Nós temos uma mala aqui com os pertences dele, com o computador, telefone celular e coisas pessoais que nós precisamos despachar. Isso nós vamos fazer também através da universidade, estamos vendo a forma mais rápida e econômica de fazer. Isso chegar à família. Tem algumas coisas que são lembranças, né? Alguns bens que não têm valor econômico, mas têm um valor afetivo para a família enorme. Então, a gente quer fazer isso chegar lá.